A Romaria está na quinta edição e a cada ano só aumenta a quantidade de pessoas que percorrem 25 quilômetros do distrito de Novo Horizonte até Rolim de Moura. Uma história diferente por parte de Warlen Freitas. Ele fez uma promessa, porém mesmo não obtendo a graça, ele se achou com a necessidade de agradecer. E assim foi conversando com as pessoas que acabaram aderindo e começou a Romaria. De início eu fiz uma promessa, que eu queria vender o meu sítio e comprar uma chacra mais próxima da cidade, tanto por trabalho, por outras questões. E acabou que não deu certo, mas só que me incomodou bastante, por exemplo, só pedir viesse se a graça viesse. E aquilo me incomodou, me incomodou e chegou um tempo que eu cheguei à conclusão que eu queria fazer essa caminhada, mesmo a graça não tendo chegado. Então eu convidei, eu comentei com um amigo, o Renato, Renato Capixaba. Depois comentei com o meu vizinho e com o padre, o Denilson. Aí eles toparam. Eu chamei eles, na realidade não era nem um convite, mas eu falei com eles, eles manifestaram a vontade de ir comigo. Então aí eles foram passando um para o outro, passando e foram convidando outros e quando foi na última semana, já tinha uma lista de mais de 50 pessoas. E no dia que saiu, nós chegamos lá na matriz, a média de 120 pessoas. E qual foi a sensação de você ver que todas essas pessoas começaram através da sua ideia? Rapaz, não sei se é loucura ou se é uma explicação que você não consegue falar. É gratificante. É gratificante. Não só para mim, como homenagear primeiro a Deus e a nossa mãezinha intercessora, a Nossa Senhora Aparecida. Tivemos o apoio do nosso freio, Paroco Cleidmar e toda a paróquia. As comunidades também que vai a comunidade, a comunidade de São Miguel, também nos ajudou, deu o café para a gente lá. Então assim, tivemos apoio imenso, tanto do nosso paroco como da paróquia, os irmãos de comunidade, das comunidades que também ficam na 25. Renata tem uma nobre causa e espera obter essa graça e com ela outros parentes participam da romaria. Essa outra romeira se diz agraciada de participar e chegar até o final do percurso de 25 quilômetros. É a segunda vez que estou participando e para mim é uma graça mesmo estar participando. E daqui a Rolim já é uma graça, é um milagre, não é fácil, é cansativo, mas é grande a graça que a gente recebe, é muito bom. Você mora aqui na comunidade ou mora em Rolim? Moro em Rolim. Ou seja, aí você, quando você chega lá, para você já é uma graça recebida. É uma graça recebida e aqui é vir e levar a graça mesmo, né? É muito bom essa caminhada, é uma caminhada de fé, uma caminhada cansativa, mas é de muita fé e é graça mesmo, é muito bom. Edificante? Edificante e eu aconselho as pessoas que podem vir e querem vir, venha mesmo, venha porque é algo maravilhoso que acontece na nossa vida. Fala desse seu companheiro. Esse aqui é nosso companheiro de caminhada, que a gente vai rezando, a gente vai cantando e isso é, para nós, é a nossa ferramenta de fé. Fica renovado até o ano que vem? Até o ano que vem, se Deus quiser, a gente volta novamente, é meu objetivo, se Deus quiser. Francis Má disse que está animado para essa quinta edição, pois com a pandemia não foi possível a participação em massa dos romeiros. Uma alegria imensa, porque por causa da pandemia, ficou difícil de fazer. No primeiro ano da pandemia não teve, e este ano, pela graça de Deus, foi liberada a nossa Romaria. Ansioso, animado, com fé no coração, que eu vou conseguir fazer essa Romaria de 25 quilômetros. Não é pouquinho, não é logo ali. E a minha expectativa está grande. Tenho as minhas graças, que eu estou pedindo, e eu tenho fé em Deus que vai ser realizado. Vai ser alcançada. Vai ser alcançada. O Francis Má, o que é mais difícil, você que é experiente aí nessa caminhada, né? O que é mais difícil, qual é o momento mais difícil dessa caminhada de 25 quilômetros? Vai chegando no momento que as pernas começam a tremer, a bambiar, e vai vindo aquele certo desespero. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou conseguir? É neste momento que eu intensifico as minhas orações. Na Romaria a gente vem rezando, e aí quando bate esse desespero, nas pernas tremendo, se vai estar conta, se não vai, eu rezo, eu entrego para Nossa Senhora, para ela passar à frente de tudo. E aí eu vou conseguindo, de pouquinho em pouquinho, meio que as pernas doendo, eu vou chegando e eu acabo chegando na matriz, no ponto final. Ou seja, e aí quando você chega, é a realização, ou seja, é a vitória alcançada. Sim, a vitória alcançada, aquela realização, aquela felicidade parece que dobra, triplica cada vez mais com essa sensação. É revigorante. Só quem faz, sabe o que eu estou falando. E para quem não faz, fica o convite para o ano que vem, a estar participando da nossa Romaria. E vim experimentar também. É difícil? É, não vou falar que é fácil, que não é fácil. Mas venha, participe com a gente. Nossa Senhora pode alcançar graças inesquecíveis, graças que você fala que é impossível. E não é impossível. A Romaria, que só cresce e a cada edição, traz consigo uma grande equipe de apoio para a segurança dos Romeiros. Sidney coordenou a equipe. A gente vai fazendo a proteção dos Romeiros, né, daqui até na chegada lá em Rolim de Moura. A gente tem essa missão de sairmos todos juntos, né, andarmos todos no mesmo passo, com o mesmo sentido, né, fazer que a gente seja uma fonte de... Através da gente, a gente seja uma fonte de graça para os nossos irmãos alcançarem as graças que eles estão almejando, né. E muitas pessoas também vão para agradecimento já de graças alcançadas, né. Igual eu até tinha te dito que eu fui um que alcancei a... Um dos primeiros que alcancei graça na primeira Romaria que teve, né, até antes dela. Mas assim, aí nosso intuito é esse, levar, proteger os Romeiros, né, porque é sempre orientando eles para que vá na direita da pista, né, andando todos ali na mesma passada. Se acontecer alguém de passar um mal, passar mal ali, a gente tem o pessoal do colete responsável que vai levar para o carro de apoio, ou se for o caso, né, de ter... tem o corpo de bombeiro que vai seguindo a gente também, né. Se for o caso de ir para o hospital, coisa assim, mas graças a Deus nunca aconteceu isso não, tá. Todas as Romarias, graças a Deus, é algum imprevisto pequeno, mas tudo na benção de Deus. Ou seja, né, quantas pessoas envolvidas nesse apoio? Além de você, quantas pessoas envolvidas? Então, a gente faz parte de uma equipe de organização que são 15 pessoas. Só que assim, toda a Romaria a gente faz a captação de pessoas pelo apoio que hoje nós estamos em torno de mais ou menos umas 60 pessoas ao todo. A gente faz um pelotão da frente com colete, o pelotão lateral na faixa central da pista e mais um pelotão atrás. Que todas essas pessoas vão dando um total apoio ali e segurança para os Romeiros. Ed Carlas é coordenadora geral da Romaria e falou sobre toda a programação desta festa de fé. Saindo daqui, nós vamos ter as paradas a cada 4 quilômetros. Com a entrega de água, o momento da pessoa ir fazer o banheiro. E então nós temos a parada na 64, na 68, na 72 e lá na 76, na comunidade São Miguel, nós temos a parada para o café. Prevista em torno de umas 4 horas da manhã. E aí nós temos mais uma parada na comunidade São Miguel, para o pessoal ir no banheiro, né? Dar uma relaxadinha, porque aí a subida das 180 é mais puxada. E a nossa previsão para chegar é para a missa das 7 horas da manhã. A primeira missa do dia de Nossa Senhora Aparecida. Com a missa, a primeira missa. Nem todos eles fazem esse percurso, mas a Romaria é assim. Você, para falar que fez a Romaria completa, você sai daqui com a benção do freio e você termina lá com a Santa Missa. Fora assim, aquelas pessoas que entram nas linhas, elas também recebem essa benção do freio. Porque assim, a ideia, o projeto era esse, né? O nosso setor, a nossa comunidade, né? De Rolim para cá, ela vai inserindo dentro dessa Romaria. As linhas, né? Na 64 entra Romero, na 68 entra Romero, na 72, lá na 76, também na 180 entra Romeiros. Então assim, essa benção, ela se estende em todas essas pessoas, né? Cada um vem da sua comunidade e participa. Mas a concentração maior é aqui na São João Batista mesmo. A gente fala sempre em nossas reuniões assim, que o não de Deus também é uma resposta, né? Deus não vai conceder algo que não vai te fazer bem. Então o Freik Leidmar, desde a primeira edição, ele fala assim que a Romaria, né? Não só essa, que agora são quatro Romarias, né? Ela é uma ação de fé do povo, é um movimento de fé. Ela não foi imposta. Quando ela aconteceu a primeira vez, a gente nunca passou na nossa cabeça que as pessoas iam aderir, né? Que era só o Arlen, um grupinho ali das 15 pessoas que iria. Mas as pessoas, né? Ficou sabendo e foi vindo. A primeira Romaria já foi com quase 200 pessoas. E ela vem só crescendo. Mas eu acredito que é essa expressão de fé mesmo. As pessoas, elas têm a fé, elas têm vontade de fazer algo, mas talvez assim não imposto. Você entende? Então a pessoa, ele quer se despertar dentro dele da fé, pra manifestar a fé em Deus, né? Porque assim, na nossa Romaria, nós temos a participação de cristãos católicos e cristãos não católicos, né? E assim, ela é aberta para todos que querem vir fazer uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus. Nós somos devotos de Nossa Senhora, né? De toda a milícia celeste, a gente recorre a eles, né? Prepara durante as... Eu tenho nove dias de intercessão no cerco. Existe uma equipe de intercessão, porque a Romaria, ela é toda organizada. A nossa Romaria já tem uma estrutura com equipe de serviço, equipe de trabalho, tudo é lavrado em ata, documentado. Então assim, ela tem uma estrutura e tem... cada pessoa cuida do seu setor, né? Então o pessoal que cuida da intercessão está responsável a Rosilene e o Renato. Então assim, existe uma motivação de intercessão com os dois meses de antecedência.